Uma cor no papel Vejo uma estrela no céu Tudo vai se transformar Só você acreditar Sapatinho de cristal Um amigo não faz mal Não é hora de brincar Só você imaginar Eu acredito em contos de fadas Estrelas, cabentes, magia e cor Duma princesa que beija o sol E se vive em um amor Criança gosta de querer imaginar Marinha de condão Não pede fechar Que asas pra voar Só você acreditar Um avião de papel Vejo uma nuvem no céu Que ela pode fumar Só você acreditar Eu acredito em contos de fadas Estrelas, cabentes, magia e cor Duma princesa que beija o sol Eu acredito em contos de fadas Estrelas, cabentes, magia e cor Duma princesa que beija o sol Eu acredito em contos de fadas Criança gosta de imaginar Criança gosta de imaginar Criança gosta de imaginar Criança gosta de imaginar Uma cor no papel Vejo uma estrela no céu Tu vai se transformar Só você acreditar Só você acreditar Sapatinho de cristal Um amigo não faz mal Quando era de brincar Só você imaginar Criança gosta de imaginar Eu acredito em contos de fadas Estrelas, cabentes, magia e cor Estrelas, cabentes, magia e cor Duma princesa que beija o sol E um príncipe que reina o amor Criança gosta de imaginar A marinha de contão Manda um pé de feijão E asas pra voar Só você acreditar Um avião de papel Vejo uma nuvem no céu E ela pode formar Só você acreditar Eu acredito em cultos de fadas, estrelas cadentes, magia e pão Não há licença, liberta um saco, um príncipe reino amor Eu acredito em cultos de fadas, estrelas cadentes, magia e pão Não há licença, que beija o saco, um príncipe reino amor Criança gosta de imaginar Criança gosta de imaginar Criança gosta de imaginar Uma cor no papel Vejo uma estrela no céu Tu é se transformar Só você acreditar Sapatinho de cristal Um amigo não faz mal Quando era de brincar Só você imaginar Eu acredito em cultos de fadas, estrelas cadentes, magia e pão Não há licença, que beija o saco, um príncipe reino amor Criança gosta de imaginar Criança gosta de imaginar Criança gosta de imaginar Não há licença, que beija o saco, um príncipe reino amor Veja o saco, um príncipe reino amor Vejo uma nuvem no céu Vejo uma nuvem no céu E ela pode formar Só você acreditar Eu acredito em cultos de fadas, estrelas cadentes, magia e pão Não há licença, que beija o saco, um príncipe reino amor Não há licença, que beija o saco, um príncipe reino amor Criança gosta de imaginar 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 Eu acredito em contos de falas, estrelas cadentes, magia e cor Numa princesa que canja um soco, um bem-se-me-lhe no amor Eu acredito em contos de falas, estrelas cadentes, magia e cor Numa princesa que canja um soco, um bem-se-me-lhe no amor E eu só gosto de imaginar Criança gosta de imaginar Criança gosta de imaginar Uma cor no papel Vejo uma estrela no céu Tu vai se transformar Só você acreditar Sapatinho de cristal Um amigo não faz mal Quando era de brincar Só você imaginar Eu acredito em contos de falas, estrelas cadentes, magia e cor Numa princesa que canja um soco, um bem-se-me-lhe no amor Criança gosta de imaginar Que estás criada no céu E o término do céu Veja o que há céus pra voar, só você acreditar, um avião de papel, Eu vejo uma nuvem no céu, que ela pode formar, só você acreditar, eu acredito em contos de falas, Estrelas cadentes, magia e cor, numa princesa que canja o fogo, porém se me reina o amor, Ela pode formar, só você acreditar, eu acredito em contos de falas, Estrelas cadentes, magia e cor, Numa luzosa que beija o céu, um brinco e reina o amor, A criança gosta de imaginar, 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 Vejo uma estrela no céu Tu és se transformar Só você acreditar Sapatinho de cristal Um amigo não faz mal Quando era de brincar Só você imaginar Eu acredito em contos de falhas Estrelas cadentes, magia e cor Lula, princesa, que beija o saco No princípio e no mamãe Criança gosta de imaginar Marinha de condão Manda um pé de feijão E asas pra voar Só você acreditar Um avião de papel Vejo uma nuvem no céu Que ela pode falar E só você acreditar Eu acredito em contos de falhas Estrelas cadentes, magia e cor Lula, princesa, que beija o saco Lula, princesa, que beija o saco O princípio e no mamãe Criança gosta de imaginar Criança gosta de imaginar Criança gosta de imaginar Uma cor no papel Vejo uma estrela no céu Vejo uma estrela no céu Vejo uma estrela no céu Lula, princesa, que beija o saco O princípio e no mamãe Criança gosta de imaginar Marinha de condão Manda um pé de feijão E asas pra voar Só você acreditar Um avião de papel Vejo uma nuvem no céu E ela pode falar Só você acreditar Eu acredito em contos de falhas Estrelas cadentes, magia e cor Uma princesa que beija o saco O princípio e no mamãe Ela pode falar Ela pode falar O princípio e no mamãe 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 Vejo uma nuvem no céu E ela pode formar Só você acreditar Eu acredito em contos de falhas Estrelas cadentes, magia e cor Numa princesa que canja no sol Eu acredito em contos de falhas Estrelas cadentes, magia e cor Numa princesa que beija o sol Eu acredito em contos de falhas Estrelas cadentes, magia e cor Criança gosta de imaginar Criança gosta de imaginar Uma cor no papel Vejo uma estrela no céu Tu vai se transformar Só você acreditar Sapatinho de cristal Um amigo não faz mal Quando era de brincar Só você acreditar Eu acredito em contos de falhas Estrelas cadentes, magia e cor Numa princesa que beija o sol Criança gosta de imaginar Criança gosta de imaginar Estrelas cadentes, magia e cor Carinha de condão Manda um pé de feijão E asas pra voar, só você acreditar Um avião de papel, vejo uma nuvem no céu E ela pode voltar, só você acreditar Eu acredito em contos de falas, estrelas cadentes, magia e cor Numa princesa que grande é um foco, porém se me enlê no amor Eu acredito em contos de falas, estrelas cadentes, magia e cor Numa princesa que beija o céu, porém se me enlê no amor Criança, goste de imaginar Criança, goste de imaginar Criança, goste de imaginar Uma cor no papel, vejo uma estrela no céu Tu é se transformar, só você acreditar Sapatinho de cristal Um amigo não faz mal, quando é hora de brincar Só você imaginar Eu acredito em contos de falas, estrelas cadentes, magia e cor Numa princesa que beija o céu, porém se me enlê no amor Criança, goste de imaginar Criança, goste de imaginar Criança, goste de imaginar Só você imaginar Criança, goste de imaginar Só você acreditar Eu acredito em contos de falhas Estrelas cadentes, magia e cor Numa princesa que canje um soco Um rei se me rei no amor Eu acredito em contos de falhas Estrelas cadentes, magia e cor Numa princesa que canje um soco Um rei se me rei no amor E outra gosta de imaginar Criança gosta de imaginar Criança gosta de imaginar Uma cor no papel Vejo uma estrela no céu Tu vai se transformar Só você acreditar Sapatinho de cristal Por um amigo não faz mal Quando era de brincar Só você imaginar Eu acredito em contos de falhas Estrelas cadentes, magia e cor Numa princesa que canje um soco Um rei se me rei no amor Criança gosta de imaginar Marinha de condão Marinha de condão Marinha de condão E asas pra voar Só você acreditar Um avião de papel Vejo uma nuvem no céu E ela pode voltar Só você acreditar Só você acreditar Só você acreditar Eu acredito em contos de falhas Estrelas cadentes, magia e cor Numa princesa que canje um soco Marinha de condão Marinha de condão E ela pode voltar Ela pode voltar Crião-se, óbvio, óbvio 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 Varinha de condão Manda um pé de feijão Crião-se, óbvio 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 E ela pode formar, só você acreditar, eu acredito em contos de falas, estrelas cadentes, magia e cor, Numa princesa que beija o sol, porém se me reina o amor, Ela pode formar, só você acredito em contos de falas, estrelas cadentes, magia e cor, Numa princesa que beija o sol, porém se me reina o amor, Numa princesa que beija o sol, porém se me reina o amor, Ela pode formar, só você acredito em contos de falas, estrelas cadentes, magia e cor, Uma cor no papel Vejo uma estrela no céu Tu vai se transformar Se você acreditar Sapatinho de cristal Um amigo não faz mal Quando era de brincar Só você imaginar Eu acredito em contos de faras Estrelas cadentes, magia e cor Nunca é princesa que beija o sangue No princípio e numa mão Criança gosta de imaginar Marinha de comba Manda um pé de feijão E asas pra voar Eu acredito em contos de faras Estrelas cadentes, magia e cor Numa princesa que beija o sangue Príncipa e nem inventar Com o princípio e numa mão Ela acredito em contos de faras Estrelas cadentes, magia e cor Numa brilhosa que beija o sangue O príncipe rei é um amor Criança gosta de imaginar Criança gosta de imaginar Criança gosta de imaginar Criança gosta de imaginar Sapatinho de cristal Um amigo não faz mal Quando era de brincar Só você imaginar Eu acredito em contos de falhas Estrelas cadentes, magia e dor Luz é princesa que beija o sangue O príncipe rei não amar Criança gosta de imaginar O príncipe rei não amar O príncipe rei não amar E asas pra voar Só você acreditar Um avião de papel Vejo uma nuvem no céu Que ela pode faltar Só você acreditar Eu acredito em contos de falhas Estrelas cadentes, magia e dor Uma princesa que beija o sangue O príncipe rei não amar O príncipe rei não amar O príncipe rei não amar Criança gosta de imaginar Criança gosta de imaginar Criança gosta de imaginar Criança gosta de imaginar Uma cor no papel Vejo uma estrela no céu Tu vai se transformar Só você acreditar Sapatinho de cristal Um amigo não faz mal Quando era de brincar Só você imaginar Eu acredito em contos de falhas Estrelas cadentes, magia e cor Lula, princesa, que beijança No início de mim, no ano Criança gosta de te imaginar Varinha de condão Manda um pé de feijão E as és pra voar Só você acreditar Um avião de papel Vejo uma nuvem no céu E ela pode formar Só você acreditar Eu acredito em contos de falhas Estrelas cadentes, magia e cor Lula, princesa, que beijança Porém se me rei no amor Ela pedindo em contos de falhas Estrelas cadentes, magia e cor Lula, princesa, que beijança Porém se me rei no amor Eu acredito em contos de falhas Criança gosta de imaginar Uma cor no papel Vejo uma estrela no céu Tudo vai se transformar Só você acreditar Sapatinho de cristal Um amigo não faz mal Quando era de brincar Só você imaginar Eu acredito em contos de faras Estrelas, rodentes, magia e credo Lula, princesa, que beija o saco 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 Estrela Se me reino a pé Criança gosta de imaginar Criança gosta de imaginar Criança gosta de imaginar Uma cor no papel Vejo uma estrela no céu Tudo vai se transformar Se você acreditar Sapatinho de cristal Um amigo não faz mal Quando é hora de brincar Só você imaginar Eu acredito em contos de falhas Estrelas cadentes, magia e cor Criança Criança gosta de imaginar Criança gosta de imaginar Criança gosta de imaginar Varinha de lindas Criança gosta de imaginar Um avião de papel Vejo uma nuvem no céu E ela pode formar Só você acreditar Eu acredito em contos de falas Estrelas cadentes, magia e cor Numa princesa que beija o sol Porém se me reina o amor Ela pedindo em contos de falas Estrelas cadentes, magia e cor Numa princesa que beija o sol Porém se me reina o amor Criança gosta de imaginar Criança gosta de imaginar Criança gosta de imaginar Uma cor no papel Vejo uma estrela no céu Tu vai se transformar Eu acredito em contos de falas Estrelas cadentes, magia e cor Numa princesa que beija o sol Porém se me reina o amor Criança gosta de imaginar Criança gosta de imaginar Criança gosta de imaginar Criança gosta de imaginar Eu acredito em contos de falas, estrelas cadentes, magia e cor. Numa princesa que ganja o foco, o bem-se me rei no amor. Eu acredito em contos de falas, estrelas cadentes, magia e cor. Numa princesa que ganja o foco, o bem-se me rei no amor.